Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar pra você sobre três substâncias da medicina chinesa que ao longo dos anos eu utilizei muito na minha prática clínica para tratar as doenças do vento. Pra você que está chegando agora na medicina chinesa e não conhece o conceito do vento, pra te explicar muito rapidamente eu quero que você registre o vento como qualquer doença que envolva espasmos. Bruxismo, paralisia facial, trismo, nevralgia do trigêmeo, câimbras, sequelas de AVR, onde a pessoa fica com uma hemiplegia, um lado paralisado, essas substâncias eram muito indicadas. Nós utilizamos muito e o Luiz Fernando, meu amigo farmacêutico, vai falar um pouquinho dela pra vocês e vai explicar o porquê que nós precisamos parar de utilizar a substância. Como o professor Fernando Braga comentou, essas substâncias são bastante utilizadas na medicina chinesa para tratar vento, principalmente espasmos, paralisia facial e com resultado terapêutico muito eficaz e rápido. Isso a gente pôde comprovar com as prescrições do professor Fernando Braga e de outros vários profissionais que relataram melhora do quadro clínico do paciente. Embora essa substância tenha sido proibida pela Anvisa em 2014, pela resolução 21, essas substâncias ou a combinação dessas fórmulas nos deixam um aprendizado muito grande. Primeiramente nós temos aqui o Dilongue, que é o minhocão ou a minhoca. É utilizado a casca dela ou a minhoca seca desidratada. Temos também a centopeia, que é o Uugum ou Lacraia, que também é muito utilizado. E o escorpião, que é o Quan Xie. Pois é, pessoal. E como o próprio Luiz disse, como em 2014 a Anvisa proibiu o uso no Brasil, nós queremos registrar porque é importante as pessoas saberem o seguinte. Foi proibido o uso da substância, mas o conhecimento permanece, né? E nós não sabemos se será proibido eternamente. Então é importante você conhecer e saber que existe valor medicinal até nessas substâncias que normalmente nós repugnamos. E é um conhecimento que vale a pena nós difundirmos, porque nós olhamos para essas substâncias e geralmente temos uma resistência a elas. E muitas vezes por não sabermos que é uma substância medicinal e que pode ter o poder de tratar uma doença que aflige uma pessoa muitas vezes há vários anos. Então deixamos registrados aqui, eu quero agradecer ao meu amigo Luiz pela contribuição, deixamos registrados aqui três substâncias da medicina chinesa com a capacidade de tratar o vento, tratar os espasmos, né? Problemas neurológicos graves. O escorpião, o conchê, a lacraia, o gom e o miocão de lom. Até o próximo vídeo. Um abração. Tchau, tchau.